Olá meus amigos, estamos tendo aqui a oportunidade, o privilégio de receber aqui na Câmara Municipal de Manaus a presença ilustre do Wagner de Oliveira, ele é subsecretário da Seminf, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e nós estamos entregando aqui, olha só, o calhamaço aqui de demandas, você sabe que tem nos acompanhado que a gente tem percorrido a periferia de Manaus por vários bairros isso aqui são as demandas que vocês aí da internet, você que me para no dia a dia e traz essas demandas para a gente, estou aqui entregando para o Wagner todas essas demandas de infraestrutura da cidade de Manaus e aí o Wagner vai dar um feedback para a população, para você que está trazendo essas demandas para a gente Bom, primeiramente, bom dia vereador, é uma honra muito grande poder estar conversando com você nós seguimos, estamos seguindo a orientação e a determinação do prefeito Davi para que nós possamos aproximar a Seminf da Câmara Municipal de Manaus e assim dos vereadores até porque vocês são as primeiras autoridades que recebem esse tipo de demanda e nós estamos aqui pontualmente conversando, entendendo, recebendo essas demandas para que nós possamos levar uma resposta positiva e vale a pena a gente ressaltar, prefeito Davi Almeida, daqui a alguns dias nós estaremos lançando esse grande pacote de verão que serão 10 mil ruas recapeadas na cidade de Manaus Só aí já vai ser 50% das demandas atendidas aí Com toda certeza, todas essas demandas Eu nem preciso olhar nesse primeiro momento para dar uma resposta que boa parte dessas solicitações serão contempladas através desse nosso grande projeto de Vera Então, continue confiando no trabalho da Prefeitura de Manaus Nós estamos há pouco mais de 10 meses Nós já fizemos muito, mas nós iremos fazer muito mais pela essa cidade e pode contar com o apoio da Seminf, o apoio da Prefeitura de Manaus para nós resolvermos esses problemas Obrigado Wagner, valeu, Deus abençoe pessoal, tchau, tchau Valeu, um abraço